Olá pessoal, eu sou a Gila Alvorato e chegamos na parte 3 da nossa aula, em que a gente vai aprender uma música nova. Mas antes da gente aprender a música, eu gostaria de pedir para vocês clicarem no link que está na descrição desse vídeo para responder um questionário sobre as aulas, tanto de pífano quanto de violão que tem rolado aqui no canal da biblioteca. A gente quer entender melhor o perfil de vocês e também ouvir a opinião de vocês do que vocês têm achado do nosso material, tá bom? Bom, então na aula de hoje a gente vai aprender uma música que chama Pipe Torto, do mestre Gil do Vieira. Ela é uma música que eu considero de um nível já mais difícil, mais avançado, mas eu recebi ela no pedido de um dos comentários da aula, então eu achei legal passar aqui para vocês, tá bom? Bom, vou tocar uma vez então, um pouco mais rápido, e aí depois eu toco mais lento para vocês pegarem certinhas partes. Vamos lá! Tchau! 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 Bom, ela é assim, são 3 partes, então eu fiz a 1ª, a 2ª, aí repete a 1ª e fui para a 3ª e finalizei. Certo? Então, vou passar uma parte de cada vez um pouco mais longe. Então, a 1ª. Aí, repete. A segunda parte. Aí, repete essa parte também e volta para a parte A, né? Para a primeira parte e faz ela de novo, tá? Bom, então agora eu vou para a parte C. A segunda parte. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. A música é um pouquinho mais difícil, né? Então, às vezes é legal ir parando e tirando pedacinho por pedacinho até conseguir tocar ela inteira. Tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau!